Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo da Fazenda de Galinhas. Ah não, não, não. Não é pra colocar comentário não. Aí, voltei. E galera, ó, eu já consegui nível máximo com esses dois aqui e tem que colocar reset. Eu vou resetar um em um em outro vídeo, tá galera? Nossa, esse aqui já é milhões. Milhões. Ó, dá pra colocar mais duas galinhas nesse. Ah, essas são muito fofinhas galera. Olha só quando elas estão tomando água. Elas são muito fofinhas. Deixa eu ver. Ué, mas como é que... Nossa, eu nem sei, cara. É que faz um pouquinho de tempo que eu não jogo esse jogo. Não, tô brincando. De que a última vez que eu joguei ele foi ontem. É porque eu não lembro desse negócio. Acho que eu tenho que juntar uns milhões. São só alguns 2.40 milhões de reais. Tá, então aí o que... Eu não sei pra que serve esse especial slot. Acho que eles dão... Elas dão mais ovos e... Sério, eu não entendo galera. Eu tenho que saber bem mais esse jogo. Dá pra resetar. Mas em outro vídeo eu vou resetar. Quê? Ah não. Poxa, eu já caí em duas armadilhas da... Da criadora desse jogo. Tá me tirando. Ó, o nível máximo é nível 30, ó. Nível 30. Galera. E... Eu acho que eu vou ter que ficar juntando dinheiro. Porque como... Esse ditado tem tudo a ver com esse jogo. De grão em grão a galinha enche o bico. Ou o papo. Eu não sei. Galera, eu cliquei ali. Porque ó, tem uma galinha. Que ela... É o cogumelo do Mario. Essas aqui acho que não estão mais dando moedas. Sei lá. Tem 200% desse ovo carregado. Nossa, você pode ver que é o máximo. Máximo. É que essa primeira, assim, tipo, se você... Se você for jogar, mais ou menos, o B-Factory, você vai ver que o primeiro sempre vai ser o que mais vai estar upado. Então o segundo vai upar. O terceiro desse vai upar bastante também. Antes de você conseguir o quarto. Se vocês querem que eu traga o B-Factory pro canal. Não tá dando pra colocar os caminhão. Cara, não tá dando pra clicar. Cara, não tá clicando. Não, eu tô clicando. Mas não tá saindo. Tá bugado, véi. Não é bizarro. Não é bizarro. Nossa, cara. Ainda bem que saiu. Porque, tipo... Se não saísse... Cara, eu sei que ia dar muito ruim. Ó, já tô quase... É... Não sei se eu tô quase conseguindo... É... Ó, vamos jogar no Fever Time. E fica tudo muito rápido. Subi aqui pro nível... 35. Eu já fiz essa pergunta, mas... Sério, galera. Eu não sei se vocês vão querer... Que eu traga a B-Factory pro canal. Mas se vocês quiserem, eu trago, tá? Se a maioria quiser. Tipo, coloca lá nos comentários. Se você quiser. Eu quero que você traga a B-Factory. Daí... Eu não quero que você traga a B-Factory. Já tamo quase upando essa terceira. Vamos tentar colocar a terceira... Em nível máximo também. Ah, eu tenho que upar mais. Nossa, olha aqui, olha. Eles produzem ovos por segundo. Olha quantos ovos elas produzem. Eu falei eles, meus belos. Porque não são galos. São galinhas. Nível 24. Nível 25. Eu não quero... Eu vou upar essa terceira até o nível 30. Mais um ovo dourado. Eu vou upar mais. Vou upar pro nível 27. Ó, galera. Tamo quase chegando. Subo pro nível 12. Nossa, galera. Vai dar pra colocar no nível 30. Mas eu não vou colocar, não. Eu vou colocar no próximo vídeo que eu vou resetar. Um desses dois é que eu vou resetar a primeira. E esse aqui eu vou colocar no nível 30 no próximo vídeo. Falou, galera.